Tops da Ruchadeira E hoje é dia de sentar com emoção E é dia de sentar E é dia de sentar com emoção E é dia de sentar Sou pentadão, sou soca Não sou soca No paredão E o bancadinha E o alanzinho Sou soca Não sou soca Noorubit MR Studios Vem pra esboa Hoje é dia de sentar com emoção É dia de sentar É dia de sentar com emoção Subiga, se joga Só pinta não, só pinta não, só pinta não Pra estourar nos paredões nesse verão Vem pra esporra